Um jogo eletrizante. Esporte Atlético Mineiro tinha tudo para ser a partida dos goleiros. Magrão e Vitor até apareceram bem no início do jogo, mas depois aí não deu para eles. 21 minutos, Júnior Urso tabelou com Robinho e soltou a bomba para fazer Atlético 1 e Esporte 0. Quatro minutos depois, o Esporte chegou ao empate, cruzamento na área e a bola sobrou para Richelli, que deixou tudo igual na Ilha do Retiro. Esporte 1, Atlético Mineiro também 1. Só que aos 29 minutos, Duval derrubou Robinho dentro da área e o juizão marcou o pênalti. O próprio Robinho cobrou e fez. Atlético Mineiro mais uma vez na frente, 2, Esporte 1. E o Atlético Mineiro ainda fez mais um com Patrick, mas o árbitro acabou anulando o gol, marcando um toque de mão. E o terceiro do Galo não demorou. 12 minutos depois, Robinho encontrou Patrick, ex-esporte, que não perdoou. Agora é Galo 3, Leão 1. Três minutos depois, o time rubro-negro conseguiu diminuir com Gabriel Xavier, após um belo passe de Diego Souza. Não perca as contas. É Atlético Mineiro 3, Esporte 2. Aí veio o lance polêmico. Robinho cai dentro da área. O juiz marca mais um pênalti a favor do Galo. Reclamação por parte dos jogadores do esporte. Robinho, que não tem nada a ver com isso, vai para a cobrança e faz o segundo dele no jogo. Atlético Mineiro 4, Esporte 2. No segundo tempo, o esporte foi para cima do time mineiro. E após o cruzamento de Everton Felipe pela direita, Matheus Ferraz cabeceou e a bola passou tirando tinta da trave. O gol leonino estava maduro e era apenas uma questão de tempo. Até que aos 28 minutos, Diego Souza rolou para Gabriel Xavier, que passou pelo goleiro Vitor e tocou para Edmilson, que fez Esporte. Três, Atlético Mineiro 4. E o empate mais uma vez dos donos da casa veio três minutos depois com Diego Souza, cobrando falta. Veja que o goleiro Vitor só se mexeu depois que a bola entrou. 4 a 4. No finalzinho, Patrick, pelo Atlético Mineiro, ainda acertou o pé da trave. E Lênis, pelo Esporte, também quase marcou nesse chute cruzado. Mas o jogo terminou mesmo com o placar igual. Esporte 4, Atlético Mineiro também 4.